Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Bora, bora aí Já foi, já foi Boa, Zé, boa, Zé Aqui, ó Hoje tem homem jogando aí, né? Hoje tem homem jogando Hoje tem homem jogando Não, hoje tem homem jogando Não, quando tem homem jogando é bom Quando joga contra a mulher é ruim demais Vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, bora Dá, dá Boa Vamos lá. 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 Vamos lá.